Olá gente, segunda parte do canal de Danconzinho, olha aqui ó, tudo com fome, tudo com fome Tudo com fome, olha aqui o outro papai aqui ó, um pra você e um pra ela, tudo com fome Gente, eu misturei a ração de filóide com coisa, Gandão tá aqui também querendo comer Tamo meu nele, tamo, tá aqui querendo comer, tamo marrozinha, pronto, aqui ó, aqui o seu aqui ó, Gandão tá com muita fome gente, quando eu peguei a ração e ele tava, já tava olhando, já tava catando o chão, não vai comer não, pode sair daqui, pode sair daqui, não, não te pertence não, não te pertence, depois você sai pra farrear e os bichinhos ficam com fome, não, pode ficar aí ó gente, ela tá ferida gente, viu, ó, melo, melo do sangue, ó aqui ó, tá cortada, pode sair daqui, senão vai pegar, vai, vai pra lá, vai pra lá, anda, vamo, vai pra lá, vai marronzinha, ó lá o Gandão comendo gente, ó, anda, vai, bora marronzinha, vamo, chispa, bora, sobe.